Fala meus amigos, hoje vou estar vindo aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as arraias As arraias de água doce, principalmente do gênero Potamotrigon Que é o gênero mais popular, também é o mais fácil de ser encontrado para venda aqui no nosso país Por um tempo aí, mistificaram muito a criação de arraias em aquários Sendo que não é isso tudo, botaram a arraia como um peixe extremamente sensível Sendo que não é assim que a banda toca É claro que a arraia tem algumas necessidades que são bem diferentes dos peixes mais convencionais Dos peixes tradicionais Só que nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês que é simples e fácil criar uma arraia em aquário Então fica comigo nos próximos minutos do vídeo Fique ligado em cada dica que eu vou dar E não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos Então bora lá falar um pouquinho sobre as arraias de água doce em aquário Meus amigos, partindo do príncipe aí Na hora que vocês forem montar o aquário Pense antes qual fauna vocês vão querer ter nesse aquário É muito importante antes de a gente montar qualquer tipo de aquário A gente pensar na fauna dele antes Principalmente se quisermos criar jumbos, ciclidos americanos, alguns primitivos, enfim As medidas para esse tipo de aquário, para esse tipo de fauna São extremamente importantes Isso porque a litragem do aquário em si Não vai influenciar se aquele aquário é ou não ideal para o peixe Você pode ter um aquário de 800 litros de água Só que esse aquário pode ser que não seja ideal para o seu peixe Isso eu vou explicar agora para vocês Na minha concepção, no meu ponto de vista Um aquário ideal para jumbos como arraias e aruanãs, por exemplo Que são peixes que ficam bem compridos, bem parrudos dentro do aquário É um aquário bem largo e comprido Esquece a altura do aquário Deixa a altura padrão e no máximo aí 60 centímetros de altura E investe aí no comprimento do aquário e na largura dele principalmente Isso porque as arraias, elas precisam de ter um aquário largo Para que elas possam ter uma área de nado mais livre para elas Então o aquário, quanto mais comprido e largo principalmente, melhor Um aquário com medidas mínimas aí Que eu indico para vocês começarem a criação de arraias É um aquário com 1,50m por 60,60m Ou se preferirem trocar de 60 de altura para 50 Vocês podem tranquilamente Ou seja, um aquário de 1,50m por 60,50 de altura Vocês já conseguem começar a criação tranquilamente de arraias no aquário Lembrando que as arraias, é óbvio que isso vai depender da espécie Que você escolheu criar no seu aquário Mas lembrando que é comum nós vermos arraias chegarem até 60 centímetros de disco Ou seja, 60 centímetros apenas de diâmetro Fora o rabo dela Mas nós temos arraias como a Potamotrigon Strix Que é uma arraia que fica no tamanho bem reduzido Ficando sempre entre aí 30 e 40 centímetros É óbvio que pode passar disso Só que é muito menos comum Então a Strix é a menor arraia que nós temos aí disponível no mercado Para criação em aquários Mas eu acredito que as arraias mais indicadas para iniciantes São as Motoros e as Falconer Eu inclusive comecei a criação com uma Motorola E depois comprei uma arraia com padrão bem diferente Que segundo o próprio Renato Moterani Essa era uma Potamotrigon Amandi Que é um pouco menos comum da gente encontrar a venda no mercado Só que foi sorte, tá galera? Eu não comprei achando já que era Amandi não Eu comprei na cagada Então se você é iniciante e quer começar aí na criação de arraias Eu indico para vocês as arraias Motoros e Falconeria Principalmente a Motoro As arraias não são peixes agressivos São peixes extremamente passivos Eu só vi agressividade na arraia quando você junta um macho e uma fêmea no aquário E esse macho quer acasalar com a fêmea E quando ele quer acasalar com a fêmea ele começa a bater na fêmea Ele começa a mordiscar a fêmea Isso acaba estressando a fêmea E sim galera, isso pode acabar levando ao óbito Então se você é iniciante, evite manter um casal no aquário E é muito fácil diferenciar o macho da fêmea Eu indico a criação de macho Primeiro que o macho fica menor do que a fêmea E segundo que o macho também é mais fácil de identificar O macho tem o que a gente chama de clasper Eu vou deixar a imagem aqui para vocês E vocês vão ver que é bem facinho de diferenciar o macho da fêmea Dica extremamente importante galera Quando vocês forem comprar a sua arraia Verifiquem se ela está comendo Isso é muito importante Tem sempre prioridade para aquela arraia que já está comendo alimento morto Então tenebrios, minhocas, fora o alimento vivo Evitem arraias que ainda estão habituados a comer alimento vivo Optem também pelo indivíduo mais ativo no aquário Aquele indivíduo que vai e sobe no vidro Que está sempre em movimentação ali pelo aquário Evitem um pouco a compra daquele que fica mais paradão no aquário Arraias são peixes bem resistentes em quando nós falamos de pH Eles vivem em uma faixa de pH que vai de 5 a 7 E a temperatura para eles eu indico o ideal Deixar entre 26 e 30 graus Quando eu tinha as minhas arraias Eu curtia muito deixar a temperatura em 28 graus Para mim já é excelente para elas Como todos já sabem A arraia é um peixe de fundo Ele fica muito mais tempo na parte do fundo do aquário Normalmente enterrada na areia Então quando vocês decidirem ter arraia Evitem outros peixes para dividir o fundo com elas Principalmente os polipteros Já vi alguns casos aí De alguns polipteros estarem machucando as arraias E quando a arraia começa a ficar machucada Tem um peixe ali estressando a arraia Ela para de comer E dessa dela parar de comer Já é uma porcaria O peixe abaixa a imunidade E fica doente como qualquer outro peixe Só que em relação a isso Realmente a arraia é um pouco mais chatinha Então evitem peixe que possa estar no fundo ali Estressando as arraias Para as outras espécies aí É mais a observação galera Vocês vão ter que estar sempre em observação Algo normal que todo aquaísta faz observar seu aquário Estão sempre em observação Para ver se nenhum outro peixe está incomodando a arraia Ou vindo a estressá-la Uma vez me perguntaram Se é fácil fazer com que as arraias comem ração Eu particularmente não tive dificuldade Para fazer as minhas comerem ração Na verdade só uma delas chegou a comer Mas a outra já estava começando a se habituar Que era mais nova na época Só que de um modo geral não é difícil fazer com que as arraias comam ração Lembrando para evitar sempre alimento vivo para elas Como as arraias são peixes que ficam muito Tipo 99% do dia no fundo do aquário É importante ter uma boa oxigenação na água Isso porque um aquário tem menos oxigênio no fundo do que na superfície galera A mesma coisa acontece na natureza Quanto mais fundo é o rio ou quanto mais fundo você vai do oceano Do rio, do lago, enfim Menos oxigênio você vai ter dissolvido na água Arraias são peixes que tem um etabolismo acelerado Então se vocês oferecerem a ração ou o alimento para elas 5 vezes ao dia Elas vão comer 5 vezes no dia Que eu indico para vocês Habitue suas arraias a comerem uma vez ao dia Você se alimentando uma vez ao dia A carga orgânica que ela vai liberar já vai ser alta E se alimentar 3 ou 5 Imagina 5 vezes A carga orgânica é óbvio que vai ser bem maior Falando em carga orgânica É bom lembrar que um aquário de arraias É bom ter um bom sistema de filtragem Principalmente de filtragem biológica Ou seja, uma boa quantidade de mídia biológica no seu aquário Para formar uma colônia de bactérias bacana Para sustentar ali a carga orgânica Algo que não é incomum em aquário jumbo Todo aquário jumbo tem que ter uma filtragem muito maneira Muito bem dimensionada Para sustentar ali aquela carga orgânica que é monstruosa A carga orgânica equivale ao tamanho do peixe De todas as arraias que eu tive Eu não tive problema nenhum em relação a doença com elas Mas pelo que eu sei, por outros relatos Na maioria das vezes que as arraias ficam doentes É por conta do estresse fisiológico Ou seja, aquela questão que eu estava comentando até com vocês Um peixe está lá estressando a arraia A arraia fica estressada A imunidade já baixa E daí já é uma porta de entrada para outras doenças Principalmente bactérias, parasitas, vírus, fungos, enfim Não é tão comum você ver a arraia doente Ela só vai ficar doente mesmo Eu, no meu ponto de vista Eu acho que ela vai ficar doente mesmo Quando tiver algum peixe estressando a bichinha ali no aquário Outra coisa que as pessoas acabam ficando com muito medo É porque a arraia tem aquele ferrão Nós costumamos chamar de ferrão E sim galera, aquele ferrão ele é venenoso Ele tem uma toxina ali Não vai te matar, mas ele tem uma toxina ali Que vai gerar muita dor se você for picado pela arraia Ou melhor, ferroado Mas isso é muito difícil de acontecer Já aconteceu, já vi imagens desse tipo Da pessoa ficar com o ferrão enfiado na mão principalmente Inclusive na natureza A arraia, aqui no Brasil pelo menos É um dos peixes onde você encontra mais acidentes Mas a arraia só vai atacar se ela se sentir ameaçada Então eu acho que dificilmente ela vai atacar o dono A não ser que o dono, pô Valor pra ir amassar a bicha no aquário E fazer alguma força contra ela E ela possa se sentir ameaçada ali E tá vindo a ferroar Mas isso não é muito preocupante em relação a isso Na verdade você tem que tomar um cuidado É óbvio, igual eu tomava um cuidado Só que eu já conseguia fazer, acreciar minhas arraias Elas já ficavam bem tranquilas comigo Elas já me reconheciam inclusive Eu dava comida na boca delas E isso eu fui pegando a confiança delas com o tempo Isso também não vem de uma hora pra outra Mas elas deixavam tranquilamente eu ficar passando a mão nela Fazendo carinho nelas O ferrão das arraias com o tempo ele cai Mas logo depois vai nascendo o outro Tem algumas arraias que quando você compra Ela já vem com protetor de ferrão Tem pessoas que quando o ferrão cresce Já arrancam o ferrão dela Mas eu particularmente nunca precisei fazer isso Até porque eu tomava os devidos cuidados com o animal né Outra coisa que me perguntaram É se é fácil reproduzir arraia aquário Galera, se você atender todos os requisitos Pelo menos os mínimos assim pras arraias Não é difícil Ainda mais você tendo um casal Obviamente tem que ter um casal no aquário pra reproduzir Elas reproduzem com muita facilidade A decoração do aquário também é muito importante galera Evitem poluir, digamos, poluir né O fundo do aquário Deixem o fundo do aquário mais livre né Procurem um substrato arenoso De areia número zero de preferência Se você colocar uma areia muito fina Ela provavelmente quando for se enterrar Vai deixar aquela areia muito tempo de suspensão E aquela areia vai acabar parando no seu sistema de filtragem E se você botar um substrato muito grosso Um cascalho no caso Como por exemplo o basalto Ele pode estar vindo machucar o disco da raia O disco, a parte baixo do disco Ela é bem sensível Então não é interessante utilizar o basalto Eu já cometi esse erro E logo depois eu tive que trocar o substrato O melhor substrato que eu já utilizei até hoje Foi o substrato de areia número zero Eu nunca tive problemas E elas gostam muito Uma indicação que eu queria estar dando aqui pra vocês São os substratos da M-Breda São substratos resinados né Elas curtem bastante se enterrar com substratos da M-Breda E eles não vão vir a machucar o disco da raia Ornamentação eu indico aí troncos ou pedras né Mas não em excesso E se vocês forem ornamentar o aquário Procurem deixar esses troncos e pedras em um canto só Por exemplo Evitem deixar o tronco ou a pedra centralizado no meio do aquário Ou botar nos dois lados Deixar só o meio livre Procurem deixar a ornamentação só de um lado Ou só do lado direito ou só do lado esquerdo Que aí vocês vão dar uma área de nado mais livre pra ela Uma vez um inscrito meu veio me perguntar Se é algo anormal a raia ficar muito tempo enterrada na areia E não galera Isso é um comportamento totalmente normal dela Você não tem que se preocupar por causa disso Principalmente quando elas são animais novos no aquário Quando elas acabaram de chegar É normal ela ficar grande parte do tempo ali enterrada E falando aí assim que ela chega no aquário né galera É importante frisar Que normalmente ela não come assim que chega né Se ela comer assim que chegar Beleza, perfeito Mas normalmente ela vai comer lá pra depois de uma semana Uma semana, duas Isso pode demorar até mais de três semanas Mas é óbvio Você vai ficar em observação Se ela demorar muito tempo pra comer Aí já é algo anormal E lembra sempre daquela dica Quando vocês forem na loja Observem se ela está comendo Se ela mostra interesse por comida Enfim É muito importante vocês Comprarem uma raia saudável Também pra depois não comprar uma raia aí Já com problemas E ter uma péssima experiência com o animal Eu já vi muita gente comprando a raia A raia não Chega na casa do cliente Da pessoa né Do aquarista Ela não come E a pessoa simplesmente bota aquela fórmula lá O bicho é muito sensível e tal Sendo que não é assim galera Então eu acho que pra aumentar a taxa de sucesso aí Na criação das arraias Eu acho que o fundamental é você ver Se você está adquirindo um animal saudável Não só das arraias né galera Mas eu acho que pra qualquer tipo de animal Você está indo adquirir um animal E ter certeza de que ele é saudável A chance de você ter sucesso na criação dele Vai ser mil vezes maior E as arraias mais comuns que nós encontramos por aí São a Motorola Falconeri Hanley Leopold E a Strix né No caso são 5 espécies As mais populares aí Pelo mercado Sendo que se eu não me engano Do gênero Protomotrigon Nós temos mais de 30 espécies Então são muitas espécies Inclusive a Amand Só que as mais populares São essas 5 que eu citei anteriormente Espero que a partir desse vídeo Vocês consigam ter uma ideia diferente Sobre as arraias Que possam perder o medo Da criação dessa espécie maravilhosa Vale muito a pena ter uma arraia em casa O comportamento desse animal É espetacular Eu não me arrependo De jeito nenhum Inclusive quando eu montar meu próximo aquário jumbo Que eu quero montar um aquário maior Só para ter jumbo A arraia com certeza é um animal Que já está incluso nessa fauna Se vocês tem dúvida Sobre a criação de qualquer tipo de peixe jumbo Seja primitivo Ciclídeo americano Enfim Você pode estar deixando aí nos comentários do vídeo Que eu vou estar me esforçando Para fazer em vídeos futuros Lembrando que eu já comecei a fazer tipo um vídeozinho de ficha técnica Eu tenho uma série já Que é Vamos Falar de Espécies Esse vídeo aqui inclusive vai estar entrando Na Vamos Falar de Espécies E eu já falei do primeiro jumbo Que foi o Oscar O jumbo universal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E compartilhar o vídeo com seus amigos Valeu galera É nóis Valeu Fica com Deus E fui Fui